Oi gente, aqui é a Ibiza e não vai identificar mais um vídeo de boom galera, dessa vez eu vim aqui trazer pra vocês mais um esconde-esconde aqui no canal Eu queria agradecer o feedback que vocês deram, o último esconde-esconde, esse minigame é muito fera Pra quem não conhece o servidor, vai estar na descrição, eu curti bastante o servidor, então vamos jogar aqui, tranquilo Galera, hoje eu estou com um convidado especial, fala aí Salve galera, beleza, qual é o Gabriel? Sim, o Gabrielzinho que eu conheço desde quando eu tinha o meu primeiro canal, né Gabriel? Sim, sim Mano, eu dei... Faz tempo Sim galera, faz muito tempo que eu conheço o Gabriel, você não tem noção Esse pai já fez um ano já Mano, faz quase dois anos, você não tá ligado É Mano, muito tempo, muito... O Gabriel foi uma das primeiras pessoas que eu adicionei no Skype, pra vocês terem uma ideia, galera Mas tranquilo, eu vou entrar em uma partida e... Já voltamos Galera, entramos em uma partida e temos uma presença aqui, né? É, ué O Kaique Flex, galera, o Kaique tá aqui Ahn... O canal dele é bem fera, é de... 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 de zoeira, né? Eita, Madu Cara, Gabriel Cadê? Eu vou... eu não vou ficar perto de você não, sai fora Ahn... você me ama, amigo Do jeito que você é gordinha, vai todo mundo te ver Mas já era... esconderijo É, olha aqui Não dá pra descer aqui, velho, que troll Que trollzão Mas tudo bem Galera, tem... tem como... tem como gravar as ideias Tem como jogar a pessoa pra longe E também tem como apertar o bagulho de... correr E ficar invisível, cara Só não sei qual que é os dois Mas eu vou ter que ver É que, ó, o bastão é pra tacar nego pra fora Esse... sei lá o que, ó Ah, tá, é velocidade Sei lá, alguma coisa assim Invisibilidade Boa, Gabriel Boa, Gabriel Calma, Bibi Eu... eu... eu estou em um lugar do mundo Eu acho que eu tô achando que esse Kaique é fake É fake, calma Esse Kaique é fake? Sei lá também É isso aí Vamos lá Ahn... deixa eu ver se eu consigo subir nesse estilozinho verde aqui Que o Brau subiu nele e mitou na última partida, velho Só não sei como que sobe aqui Só não sei como é que sobe Será que dá pra fazer parkour aqui, mano? Não Onde que fica o pessoal que procura? É vermelho, né? Mas aquele você consegue subir também É, os caras são vermelhos Eita, tem gente me seguindo, velho Não me sigam, meu Não me sigam, meu Ah, vou descer porque eu sou vida louca mesmo Sou das quebradas loucas Onde é que você tá? Eu tô em cima do tiozinho verde O moleque fica me seguindo, meu Do tiozinho verde? É, tem um bicho Ah, tá Aí você sobe no pezinho dele Não é bicho não, é o ET Sim, é o ETzinho É o ETzinho Vamos lá Ok, tem que esperar os caras aqui Olha lá, olha lá, olha lá Olha lá o cara ali Olha o cara ali Tipo, ele sabe que a gente tá aqui Não sei nem porque a gente tá no shift Porque se o cara conseguir subir aqui, ferrou Só digo isso E eu acho que ele vai conseguir Porque ele subiu ali na escadinha, né? Ih, ele tá subindo na escadinha Valeu, falou, galera Tô vazando Beijo pra Zecuacadas Aqui, calma Caraca, meu Gabriel, onde você tá, velho? Oi, eu tô... Eu não vou falar Nessa Eu tô nome-aranha, já Nome-aranha? É Então você é lixo? Eu sou lixo Eu me chamo Bibi agora Tô zoando Vamos lá, galera Os caras tão me seguindo, velho Eu acho que é inscrito Só acho mesmo Se for inscrito, é nóis Eita, imagina aquele cara ser vermelho Aí chegar Chegar os três E o cara pegar todo mundo Ia ser louco, velho Né, velho? Então olha que não seja ele o pegador Porque senão ferrou Eita, não é ele Tranquilo Então vou fazer o parkour Você leva dano de queda aqui? Não Não leva dano Só leva dano se morrer pro cara Eu não consigo ver o parkour, velho Eu não sei onde é que ele tá Eu tô correndo que nem retardado aqui Eu estou fazendo parkour Nos bagulho de vidro Porque se eu passar esse parkour Vai ser muito difícil O cara conseguir me pegar Mano, esse mapa é muito louco, né? Pode falar a verdade É mesmo? É mesmo? Ai, caraca Eu caí do lado do cara Ferrou Ferrou Falou, falou Falou, galera Falou Tô vazando Tô vazando Pode ficar brincando aí Corre, velho Corre, velho Pegue do céu Corre Corre, velho Ó, se liga na estratégia Ninja do barato com louco Ó, ó, ó Sai até Ninja Meu Deus, outro aqui Outro Sai daqui Não, moleque Não, não Sai daqui, por favor Sai daqui, por favor O G-Craft Nossa Jogou o cara lá embaixo Mitou Mitou Tinha me seguindo Meu Deus Corre Fica escondido aqui Só corre Calma, calma Vou jogar Vou jogar ele Ai, ai, para Para de travar Para de travar Tchau, amigo Tchau, amigo Tchau, amigo Tchau Falou, falou Falou, amigo A gente fica derrubando ele Ele fica tentando subir A gente derruba ele Eu não levei nem o hit Isso é bom Isso é muito bom Deixa eu ver se eu consigo Vazar pelo outro lado Deixa eu ver se eu consigo Vazar pelo outro lado Tem um morcego na janela Hum? Tem um bagulho preto na janela Ele tá subindo Deixa eu ajudar meu amigo Meu Deus, ferrou, 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 ferrou Caraca Tô vazando Tô vazando Falou, galera Falou Meu Deus É muito doido esse minigame, galera E eu tô achando Que a gente vai ganhar Porque ainda faltam 5 minutos E Ahn E 14 minutos Ah, os moleques ficam me seguindo Aí os caras ficam atrás de mim Os procuradores e tudo, véi Porque eles ficam todos juntos Meu Deus, filma aqui Ferrou, mano Nossa, boa Ferrou, ferrou, ferrou Calma Ai, ai, tem um procurador aqui Caraca, 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 caraca Foge, Berg Foge, Berg Ai, ai, tá travando Calma De boa Eita Tem nenhum vermelho ali atrás da gente não, né Boa, time Boa, 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 time Vamos lá Ahn Tem uma escadinha aqui? Não sei Tem que fazer um parkour louco aqui Pula Ah, não Tem um cara atrás da gente Ferrou Tô travando, tô travando, tô travando Tô travando Falou, falou, Berg Falou, falou Meu Deus, o Kaique tá vindo me seguir O Kaique tá de procurador já? É Ele tá Lixo Ah, meu Deus Foge, Berg Foge, Berg Sobe na escadinha, Berg Meu Deus Gabriel ferrou, Gabriel Ô, eu nem tô me escondendo Eu tô parecendo que eu tô brincando de pega-pega aqui, mano É, mano Só tô fugindo Ai, droga Ai, ó o cara ali Ó o cara ali A Madu tá vindo Corre, Berg O cara tá off O cara tá off Não Não Não, 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 não morre Puts, grila, velho Ah, não Sai daqui, Bibi Quem nasceu do meu lado? Quem que nasceu do meu lado? Quem que tá do meu ladinho? Quem que tá do meu ladinho? Gabriel Jim? Vem aqui, Gabriel Volta aqui, Gabriel Sabe quando pega-pega? Foi Você acha que vai ganhar? Você não vai ganhar Pegar todo mundo do seu bagaço Meu Deus do céu Peguei Sai Mata Mata Gabriel Ah, você tá invisível, velho Vai se ferrar Sim Deu nada Mentira Você me deu um olé monstruoso, velho Caraca, vai ser Vai ser a minha chave Ah, é, tô travando Ah, não Você tá passando Eu passei atrás de você, Bibi Sim, eu tô ligado Ah, mano, tô travando Deixa eu colocar menos aqui Oito chunks Tava em oito chunks Tá, vamos lá Cara, falta sete escondidos A gente tem que ganhar isso daqui Agora que eu morri Ferre-se Ferre-se os outros Vamos lá Eita, tem um verdinho atrás de mim Tem um verdinho atrás de mim Tem um verdinho atrás de mim Volta aqui Volta aqui Volta aqui Morreu Boa, boa, time Boa, time Vamos lá Eita, tá travando, velho Por que que tá travando? Boa Tomara que pare de travar Tomara que pare de travar Oi, meu esconderijo Boa Já era Ninguém vai me achar aqui Tem certeza? Sim Duvido Absoluto Se você achar Eu faço uma índice pra você Faz mesmo? Não Calma Ah, mano, para Nunca vou te achar, velho Então, né Você quer pular, pular? Pular, pular Que da hora Ó, tô vendo o Kaique O Kaique passou embaixo de mim Eita, vamos lá Vamos, galera Vamos, galera Quando eu fico no shift Espera Se passou embaixo de você Meu Deus Burro Burro É o tal do mula Não, não é você, não É meu irmão que tá vindo aqui atrás de mim Não, tô falando que 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 se passou debaixo de você É porque você tá em cima Em alguma mesa Alguma coisa Será? Absoluta Mentira Mano Cadê você, na moral? Vai se ferrar, Gabriel Meu Deus Corre Ó, esse você Eu ia achar, né E outra pessoa me achar, não Se você me achar Eu faço Só que você tem que me achar E me transformar em Pegador Procurador, sei lá Ah, não Ah, não O quê? Ah Ah Eu acho Que alguém vai ganhar Não sei Eu acho que não Você acha que não? Tem três escondidos só Nossa, tá o mapa inteiro Atrás do moleque, velho Aí, pode ser De mim Não é, Teixe? Ai, mano Não tem Mano Tá o servidor Atrás do moleque Nossa Encolamos Encolamos Cadê ele? Véio aqui do céu Ai, tá travando Meu Deus Corre Não vai ser Ah Não foi a Vivi Então Ah, era você? Não Foi a Player Book Me achou Cadê você? Onde você tava? Já era Já fui pego Já Só tem mais um escondido Velho Eu acho que alguém perdeu Só tem Só tem mais um escondido Cara Mano Cadê o moleque? Sério? Não sei Tempo acabou Putz grilo Onde que o moleque tava? Ah, ele tava ali em cima Caraca Vai ter outra partida Depois dessa? Hã? Vai gravar outra Depois dessa? Não, não, não Não vai dar Só uma só Então é isso, galera Espero que vocês tenham gostado Esse vídeo Se você gostou Deixa o like Se inscreve no canal Se inscreve no canal do Gabriel Que vai estar na descrição Tranquilo Um beijão pra vocês E Falou Falou, gente